Olá pessoal, eu sou a Brenda, a Dieta Fácil. Vou ler e comentar a matéria que está no nosso blog. Lá também tem um cardápio feito por nosso nutricionista. E essa dieta, será que ela é fácil mesmo? A Dieta Fácil é uma dieta muito gostosa e nada radical. Ela leva o nome de fácil porque você pode comer de tudo, mas... Com inteligência! Você vai matar a fome com alimentos que emagrecem, ou seja, os naturais. Sem excesso de sódio, química, gordura ruim, açúcar e glúten. E vai matar a sede com água. Com isso, você vai emagrecer com certeza. E emagrecer de forma definitiva é o sonho de muita gente. Isso não é uma das tarefas mais fáceis, mas existe uma luz no fim do túnel. Um cardápio que pode ser o começo de sua reeducação alimentar, sem enrolação e sem alimentos complicados. Seria meu sonho? Na Dieta Fácil você vai poder comer de tudo o que está dentro de uma horta ou de um pomarco. E você pode comer tudo bem colorido. 5 porções de frutas por dia, beber bastante água, beber leite desnatado e iogurte grego. 2 porções de carne sem gordura por dia, do tamanho da palma da sua mão. Sementes, aveia e linhaça. Tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo com o cardápio feito por nosso nutricionista. Mas antes de clicar, se inscreva aqui no canal, dá um joinha e é claro, comente à vontade. Um beijão e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!